E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar agora a Project Cars. Vou jogar com o carro Mitsubishi Lancer Revolution XFQ400. Esse carro foi fabricado em 2012 no Japão e tem tração nas quatro rodas. Vamos lá, mais uma corrida aqui no circuito de Spa-Franco Champs, na Bélgica. Estou jogando com o meu volante Longtech G27, este magnífico volante. Se inscreva no meu canal, deixe aí o seu like, o seu comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Aperte os cintos e... bora! Aperte os cintos e... bora! O que é isso? Esta é a primeira volta e eu estou em primeiro lugar Está aí esse sol bonitão Os gráficos show de bola do Project Cars Ok, temos um pouco de pressão do cara de trás, então é hora de começar a cair Esse carro é um carro japonês e faz parte Da DLC De carros De corrida do Japão Alguns carros E é isso aí galera Vou terminando aí em primeiro lugar Muito bem galera Vou ficando por aqui Se inscreva aí no meu canal Deixe aí o seu like, o seu comentário Isso é importante demais para a divulgação do vídeo Valeu, até a próxima Aqui no canal do Luan Gamer Tchau 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 Tchau